Eu não sei o que é mais difícil, saber como estudar ou como começar a estudar. E isso é uma coisa que paralisa. Então hoje eu vou te contar o que eu queria saber nesse processo de começar a estudar pra tornar tudo mais fácil em 7 ou 8 dicas. O primeiro ponto é começar com menos horas de estudos. A gente tem essa ideia de que se você tem 8 horas pra estudar por dia, é preciso já começar estudando essas 8, ou se tem meio período, já começar nas 4 ou 5 horas. E de que não precisa uma adaptação. Então se você consegue estudar, basta estudar as 8 horas de uma vez. E aí na prática, você tá assim nas férias de boa, sem estudar nada. Aí você vai de um dia pro outro estudar 8 horas. E não consegue, não dá, é muito difícil, é frustrante. Uma ideia é tratar o seu cérebro como se ele tivesse TDAH. Você vai estudar por 5 minutos. Quando tocar esse alarme aqui, você para de ler. E assim ela segue no primeiro dia, aí no segundo dia já são 6 minutos, Ah, no terceiro dia são 7 minutos. Até que assim, algumas semanas depois, ela já tá lendo por 1 hora, sem se distrair, sem precisar fazer outras coisas, sem precisar levantar. Então com uma concentração ótima. E a mesma coisa a gente pode fazer aqui. Então não tão extremo quanto 5 minutos, mas algo como 2 horas, 3 horas ou talvez menos. E ir aumentando aos poucos, sabe? Demorar assim semanas pra você chegar no número de horas que você quer. Porque assim, uma coisa importante também é a qualidade, não a quantidade. De nada adianta você estudar 10 horas se você tava com sono em cima do papel, se você não conseguia se concentrar. Então é uma coisa que eu queria saber, porque eu errei muito nisso. Então eu já comecei a estudar assim a todo vapor. E metade do tempo provavelmente foi perdido nesse começo. Então fica a ideia de aumentar progressivamente o tempo. E você pode aumentar semanalmente, ou aumentar de um dia pro outro, conforme você vai vendo que consegue estudar por mais tempo. E aí a segunda ideia é começar com menos matérias. Então esse é outro mito, de que é preciso estudar todas as matérias de uma vez, então já começa o ano, vamos lá, todas as matérias. E aí isso pra quê? Pra você evoluir muito pouco em cada matéria. Se desestimular, se frustrar, achar que nunca vai chegar a sua vez. Sendo que pode dar certo se você só priorizar as matérias mais importantes pro Enem. E aí quais são elas? Matemática e redação, na maioria dos cursos. Uma coisa que a gente pode ver é o termo de adesão do SISU pra faculdade que você quer. Então termo de adesão do SISU da USP, ou termo de adesão SISU UFMG, termo de adesão SISU UFC. Então, por exemplo, na USP, o peso de naturezas é 4, enquanto que o peso de matemática é 3. E todas as outras, o peso é 2. Então aí só daí você já vê que naturezas é a mais importante e depois matemática. Sendo que naturezas tem 3 matérias e matemática é só uma. Então física, por exemplo, é como se fosse 4 dividido por 3, porque são 3 matérias. Já matemática o peso é 3. Então aqui o mais importante é matemática, depois redação, depois naturezas, e por último, humanas e linguagens. Inclusive, nesse caso aqui, eu recomendaria nem começar humanas e linguagens nesse começo. Então só uma ou duas de naturezas, matemática e redação. No máximo essas pra começar. Outro bônus de começar com menos matérias é que você evolui mais nessas matérias. E aí eu já falo sobre isso no cronogram. O terceiro ponto pra definir como estudar é o onde estudar. Então você tem a opção de cursinho ou de curso online. E é uma dúvida muito confusa, eu vou fazer um vídeo específico que eu vou deixar ali. Mas por hora que eu vou te falar, o mais fácil é só assinar um curso online desses que tem várias matérias. Começar por essas matérias prioritárias, que a gente falou no ponto 2. Ou, se você não puder pagar, tem vários recursos de graça na internet, como o ESAG Solidário, que tem várias apostilas muito boas, muito completas, cheias de questões. E também vídeos no YouTube. Então você pode unir vídeos no YouTube, de graça, com as apostilas do ESAG Solidário. E pronto, de graça você tem ali a sua preparação. E provas antigas depois também são de graça. Então, ou seja, tem muito material gratuito, tem cursos online que não são caros, que você pode fazer, se preparar. E agora acabou aquela história de, sabe, só quem faz o cursinho chique, caríssimo, passa. Não, não é mais assim. Um quarto ponto, e assim, principalmente pra quem vai estudar em casa, é ter um ambiente de estudos. E assim, muitas vezes não é fácil criar. Às vezes você mora em um lugar que não tem espaço, mas pelo menos evita estudar na sua cama. Tenta criar um cantinho, uma mesa. Ou, sabe, improvisa um canto na sua casa, compra uma mesa usada. Mas ter um lugar, e assim, eu digo até um lugar sagrado pros seus estudos. Sabe, um lugar que você não come, ou pelo menos que não usa redes sociais ali, que é focado nos seus estudos. E se puder, até decora com coisas que vão te incentivar a estudar mais. E o ambiente de estudos também envolve o tempo. Então, pensar em dividir sessões de estudos com intervalos legais, intervalos pra você descansar, pra realmente não estudar. E às vezes o intervalo que você vai pra academia, o intervalo que você, sabe, vai fazer alguma outra coisa diferente. Então é preciso criar esses blocos de estudo. Não ser um negócio contínuo de 8 da manhã a 18 da noite. E o quinto ponto, eu tomei dúvida no título, se é coragem ou mentalidade. Porque assim, quando você começa a estudar, você erra bastante. Você erra tanto em questões, como na forma de estudar, se estuda errado. Você erra no quesito disciplina. Então é mais difícil estudar da forma que você imagine. Então você considera que não tá fazendo o ideal, o perfeito. Ou você tem uma alta expectativa de, sabe, evoluir muito mais do que você consegue. E aí, ou seja, muitos erros, muitas frustrações, muitas coisas que não dão certo. Então a gente precisa ter coragem pra lidar com tudo isso. Porque não vai ser fácil mesmo, principalmente quando você quer um vestibular difícil, uma nota altíssima no Enem. Então é mais difícil dar conta de tudo isso. Então pegue e leve consigo mesmo quando errar, quando algo não der certo, quando, sabe, você ficar pra baixo durante os estudos. Isso é tudo normal. Então uma boa ideia pra gente aprender nos estudos é a questão da mentalidade. A mentalidade rígida versus a mentalidade fixa do livro da Carol Dweck. É até uma boa ideia de vídeo. Vamos ver se eu faço esse mês. E aí o sexto ponto é montar um cronograma de estudos. Será? Cronograma é uma perda de tempo e não serve pra nada. O que você tem que fazer nesse começo é pegar essas três matérias principais e tentar cobrir o máximo possível de assuntos do seu curso online, da apostila, do livro, onde você estiver estudando. Esquece cronograma, cumpre a ordem dos assuntos. E pronto, é isso que você precisa. Quando você olhar e ver assim, nossa, você já viu 30%, 40% dos assuntos em poucos meses, isso vai ser muito mais legal do que bater a meta do cronograma, do que, sabe, seguir o cronograma da semana. Não, esquece cronograma. A ideia é só evoluir nos assuntos e sempre manter a revisão com a lista sniper. E o sétimo ponto é organizar a sua vida pro alto desempenho. Então isso envolve várias coisas. Então o sono, dormir pelo menos 8 horas e realmente fazer a higiene do sono antes de dormir ou uma meditação antes de dormir, sabe, cultivar essa ideia de dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, como um atleta olímpico. Ser exposto à luz forte solar de manhã, ter uma boa alimentação, e aí tomar o café, o chá verde, sabe, o que melhorar a sua concentração. E ir descobrindo novas formas. Às vezes, por exemplo, você vê que depois do almoço vale mais a pena descansar tirar uma soneca do que estudar. Então vai fazendo experimentos pra saber como que você consegue atingir o máximo desempenho nos estudos com o menor esforço. E assim, a influência do sono, do exercício físico, é muito drástica nos estudos. Então só de você dormir mais, você vai melhorar o quanto você aprende, o quanto você retém. Então é preciso incluir esses fatores também, não só os estudos. Isso ajuda até no seu bem-estar psicológico, na sua saúde mental. E o oitavo ponto é pegar uma dessas coisas que eu falei e apenas comece. Então uma matéria num curso online, uma só matéria no curso online, por exemplo, só matemática. Então só matemática, que você já vai começar amanhã, nem que seja no YouTube, com papel A4 na sua mesa. Então como que você vai começar? Porque assim, a gente nunca se sente preparado, sempre falta alguma coisa, sempre falta o caderno certo, sempre falta o curso certo, sempre falta, sabe? Tantas coisas, sendo que dá pra começar com o mínimo, dá pra começar com pouco tempo, dá pra começar de graça com o YouTube, e evoluindo a partir disso. Então o oitavo ponto é apenas comece. E o nono ponto extra, é depois que você começar, invista em saber como estudar, que é o que a gente faz no Sniper de questões. Então, por exemplo, como você vai estudar cada matéria. Então como você vai estudar, por exemplo, matemática, como que você vai lidar com os assuntos, como vai fazer revisão, como vai estudar biologia, que é diferente de matemática, como depois vai estudar humanas, pra estudar em um terço do tempo, e acertar muito mais. Como vai estudar química. Outra coisa, como você vai organizar seu tempo, como vai planejar de hoje até a prova, não é cronograma, é planejamento. Então como você vai se planejar, por exemplo, criando uma linha do tempo, de hoje até a prova. Se surgirem dúvidas ao longo do caminho, com quem você vai tirar essas dúvidas? Então lá no Sniper nós temos monitoria, com monitoras aprovadas em medicina na USP, na UFMG, que vão te ajudar a organizar essas ideias, e estudar da melhor forma possível. E você pode participar de monitorias comigo também. Então essa é a ideia de como estudar para o Enem, ou vestibular, agora esse ano. Aproveita pra curtir o vídeo, me conta aí embaixo se você gostou, se você vai seguir essas ideias, e continuando atrás dos seus sonhos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!